Fala, Gamer! Então, se prepara, porque nesse vídeo nós vamos escapar do laboratório do Odium e vamos chegar ao 70º andar. Muitas coisas ainda nos aguardam. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Ryusso Atari e você está no CAST42. A nossa aula de hoje começa agora. A nossa aula de hoje começa agora. Beleza! Deixa eu só conferir se o HDR está ligado. Tá, o HDR está ligado. A joia! Muito bem! Então vamos continuar exatamente aí de onde nós paramos. Que eu já nem lembro mais do que a gente estava fazendo. Nem lembro mais. Nem lembro mais, mas beleza. Ok. Na verdade, nós teríamos que ir para baixo, não é isso? Teria que ir para baixo para a gente poder chegar lá na plataforma e acionar o que está faltando, não é isso? Acho que é isso. Beleza? É feriado, professor? 3 horas de live ou 2 horas? Cara, então, é feriado. Mas não vai dar para fazer 3 horas de live. Porque minha sogra fez compra no mercado. E o mercado é... E a gente tem que ir lá buscar, né? Porque eles não estão fazendo entrega. Então, na verdade, eles têm um sistema de drive-thru. Então a gente passa lá, entrega o cupom com o número do recibo lá, tudo certinho. E eles entregam as compras, né? Então... Não vai rolar fazer 3 horas de live. Porque o mercado, ele fica só até as 7 horas. Ah, estragou o esquema aí. Mas tudo bem. Bom, aqui não dá para descer. Tá, beleza. Tem que ser para aqui mesmo. Ah, não. Mas aqui sobe. Eu preciso descer. Vem de ré. Vem de ré, Tifa. Vem de ré. Vem de ré. Beleza. Vem para cá. Mas já, mano? É festa agora, cara? Eu nem saí daqui, meu. Vou ignorar vocês, cara. Mano de treco chato, mano. Tô nem tempo, cara. Caraca. Larga a mão de você, bobo. Frasco de éter. Beleza. Eu tenho que reunir a patota. Tudo bem, professor. Tem coisas que... De casa... Tem as coisas de casa para fazer. É, não, tem. Não tem como, né? Vai lá, oh. Red. Eu já falei que essa animação ficou muito legal, cara. Mano, eu imagino um cachorro fazendo isso tranquilo, cara. Beleza. Aqui tem o eleberta. Né? O elevador. Mas, obviamente, não dá para usar. Beleza. Beleza. Ok. Eu gostaria de fazer três horas de live, na boa. Oh, caramba, mas já, mano? Toma. Beleza. Ok. Eu gostaria de fazer três horas de live, né? Me ajudar bastante. Eu consegui avançar o conteúdo, mas... Infelizmente, não deu. Beleza. Vamos pra cá. Então, onde estão os... Onde que o pessoal tava mesmo? Nós já abrimos aqui dois... Será que é a três que tem que abrir agora? Beleza. Beleza. Vamos lá. Agora eu não sei. Eu tenho que... Eu tinha que trocar... Acho que eu tinha que trocar. Beleza. Então... Não, eles estão na entrada do quatro. Tá. Tá. Então eu teria que ser o quatro primeiro e depois o três. Pra daí elas voltarem. Porque é elas que estão no três, na verdade. É isso. Então, na verdade, eu vou abrir o quatro. Um, é isso. É isso. É isso. Obrigado. Beleza, agora eu vim aqui. Então, vamos voltar para a porta da pesquisa. Morre, meu! Beleza? Ok. Hum, ok. Joia. Isso, beleza. Daí a quatro é aqui. Não, não é? Ele... Você é muito bom. Sim. É o mesmo. Você vai ter o mesmo tempo. Ah, é o mesmo. É o mesmo. Ok. Duas Mega Potions. Beleza. Se não der certo, acesse o melhor dia para as três horas de live. Tem que ver sua disponibilidade. É, então, não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não é só disponibilidade, não. Tem que ver se toca um pique também no dia, né? Sexta-feira já é fim de semana, cara. E daí já dá aquela canseira. Tem outras coisas para fazer. É complicado. Que legal. Um monte de nada. Ha, ha, ha. Tchau. 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 O que é isso? É o Cento Espada. Oh, criatividade pra nome, viu? Que coisa. Shimata. Nani? Beleza. Vai, o Berit. Analisa Cento Espada. Ok, ponto fraco? Não tem. Menos resistência? Não tem. O Gogo. Ele é imune a... O que é isso? É... Stop? É stop isso? É, paralisia. Stop. Ele é imune a stop. Não absorve nenhum elemento. Não tem nada que dê pra roubar dele. Ou seja, o bicho é só um inútil com 19 mil de HP. Ok, beleza. Muito bom. Vamos lá. Vamos dar um cure aqui. Você já tem o que eu... Não, o Berit ainda não encheu aqui. Vem cá. Toma, toma, toma. Vem aqui. Toma, toma, toma. Ok. Vem aqui. Toma, 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 toma. Ai! Nossa, por que o Claude recebe tanto dano de eletricidade, cara? Nossa! Tá chovendo os bagulho aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou dar cura pro Barreto. O Barreto, vai. Aqui é a sua área de brilhar, vai. Vamos ser mais úteis, vai. Deixa o Claude se matando aí. Que quem brilha aqui agora é você. Vamos lá. Opa, opa. Ai! Você ainda não aprendeu muralha, né, cara? Tinha que ter aprendido muralha já, mano. Ai! Eu esquivar, não deu tempo. Magia, recupera impulso, porque já acabou. Ok. Magia, barreira mágica no Barreto. Ok. Cura no Barreto. Beleza. Ok. Barreira mágica no Claude. Jóia. Sai pra cá. Beleza. Atordoou. Ok. Vamos pro Cláudio. Agora é você, Cláudio. O que é isso? 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 Essa coisa... Isso eu achei legal, cara. Você tá lutando com um monstro e tá em duas equipes diferentes, né? Separadas. Vamos pra... Pra eles que a iris brilha melhor aqui. E daí, de repente, o monstro vai pra outra área onde tá a outra parte do time e você tem que se virar com isso. Isso eu achei legal, cara. Foi inteligente. Minha opinião. Foi bem inteligente, cara. Foi uma coisa bem inteligente. Breche não serve pra nada, mano. Nunca vi, cara. Vamos usar trovão triplo aqui. Nascente ou espada. Beleza. Vamos pegar a habilidade. Vamos chamar o familiar efêmero. Ok. Torniquete. Torniquete. Sai daqui. Sai pra trás. Torniquete. 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 Defende. Boa. Vai pra lá. Vem pra cá. Defende. Não. Defende, 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 defende. Usa curry. Ela tá com oração? Acho que não, né? Acho que eu tirei a oração dela. Eu não costumo deixá-la com oração. Então, usa cura mesmo. Beleza. Mais uma cura. Ok. Beleza. Sai, vem pra cá. Caramba. Fica aí agora. Continua. Vai lá, Red. Pega ele. Pega ele. Pega o seito de espada. Agora ele vem girando. Virou uma serra elétrica. Vamos pegar uma habilidade aqui. Legal. Escudo radiante. Beleza. Só pra aprender logo isso. Ok. Sai daí, sai daí, sai daí. Não. Caiu? A Tifa caiu. Coitada. Pera aí. Nossa, vou ter que usar o limite. Eu não queria usar o limite. Vou ter que usar o limite. Proteção do planeta. Proteção do planeta. Beleza. Ok. Agora traz a Tifa de volta. Ok. Vem pra cá. Afasta. Usa Curry. Beleza. Continua atacando ele. Afasta. 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 Nossa, a Tifa caiu de novo, cara. Afasta. Afasta. Vem cá. Traz a Tifa de volta. Vem pra cá. Vem pra cá. Afasta. 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 Beleza. Tá jóia. A Tifa tá com especial. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Dá um Curry na Tifa. Ok. A Tifa tá com o Limit Break. Joia. Beleza. Defende. Eu defendi, cara. Defende. Defende. Beleza. Fica esperta, Tifa. Você vai ter que brilhar. Boa. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Elevator? Ah, parece que está funcionando, né? Meu Deus, eu acho que está me sentindo. Ah, eu tenho que ser servido. Eu tenho que voltar, né? Ah. Ei! Beleza, beleza, beleza Agora é uma área Crítica Muito crítica Bem crítica O que é que está acontecendo? Quem é? Como eu disse É um momento bem Crítico Bom, aqui vocês sabem onde nós estamos Foi aqui na verdade que nós caímos Que tudo começou Então aqui foi onde o Cephal Passou a navalha E cortou tudo aqui E daí o Claudio caiu Claudio costuma cair bastante O Claudio cai bastante Eu nunca vi Esse é um time que o Geo Não, não, o Geo gosta Claudio e Tifa Claudio e Tiffany Bom, aqui pessoal No momento onde nós estamos Eu acredito Que nós já pegamos tudo Tudo que tinha que fazer Nós fizemos Não tem muito segredo nessa área não Então, enfim É Não faz parte do dia. Tem uma sala de pedagógrafo. Onde está o trabalho? Onde está? Onde está? Onde está? Se você irá, você não vai voltar. Você está bem? Você está bem... Você está bem? Você está bem? Se você usar o elevador antes, pode voltar até o intercâmbio. Se você quiser voltar, se você quiser voltar... Se você quiser voltar agora... Mas é legal, é legal E até porque, se não me engano, o Ultraman Leon não passou no Brasil E é legal que tem o irmão dele, né? O Astra O Ultraman Astra Cadê o que, Izo? Ó As coisas que o... O Google faz para mim, né? Eu falei, né? Ok, daí depois eu falei, Cláudio, né? Ó O Cláudio que o Google achou aqui para mim Ele achou, na verdade, o Tibério Cláudio Cesar Augusto, né? Então, vocês devem saber, né? Ele foi o imperador Germânico-romano Ih, ó Agora eu fechei Acho que era isso Acho que era isso Muito bem, beleza Que foi produzido em 1974 Vi que está sendo produzido o Ultraman até os... Sim! Agora tem o filho do Seven, né? Que é o Ultraman mais overpowered de todos É o Ultraman Zero Acho que é Zero, acho o nome dele Que é o filho do Seven É, né? Pior que eu nem falo, né? A sequência Eu só falo ok E ele já toma a iniciativa Eu ia mandar mensagem para o Casey? Eu acabei não dando mensagem para o Casey Vou mandar uma mensagem para ele Chegar para ele e falar Para de trabalhar Que o Casey está trabalhando agora Ele está fazendo o home office, né? Então eu vou chegar para ele e falar assim, ó Para de trabalhar E vem para o que Realmente É importante Pronto, mandei Ele não vai responder Ele nem viu a mensagem do... Do que tinha começado A live Bom, pessoal, então aqui Nós entramos na porta 3 Nós entramos na porta 3 Eu tenho quase certeza que nós entramos na porta 3 Então eu acho que não tem mais nada para a gente fazer Nós já pegamos a espada do Claude Todo mundo... Eu vou colocar um não aqui Só para a gente fazer a checagem Mas eu tenho certeza... Mas eu tenho certeza que a gente já fez tudo o que tinha que fazer Então... Ok Então vamos lá O Claude tem que estar com 6 armas Todos os personagens... O Casey respondeu Ele mandou um low Olha lá Ele mandou um low Todos os personagens precisam estar com 6 armas Tá? Se todos os personagens estiverem com 6 armas Quer dizer que a gente fez Tudo o que tinha que fazer Então vamos lá Então nós temos aqui 1 2 3 4 5 6 Claude Check Beleza Então vamos ver agora O Barreto Não A Tiffany Vamos lá 1 2 3 4 5 6 Beleza Tiffany também Check Vamos ver então agora A eles Então a eles Vamos lá 1 2 3 4 5 6 Check Beleza Vamos ver então agora o Barreto Barreto 1 2 3 4 5 6 Check Beleza Vamos ver o Red 13 Ah não tem o Red 13 Ainda não tem o Red 13 Beleza Bom É hora da revisão Então é isso Estamos tudo certinho As matérias de Shokan Que são muito importantes também Tá? Vamos ver as matérias de Shokans Só que na matéria de Shokan Nós vamos ter um probleminha Tá bom? Eu já vou contar pra vocês Qual que é o problema O problema das matérias de Shokan É que uma matéria A gente não pegou Tá? Infelizmente Uma matéria Nós não pegamos Que é a matéria Do Bahamut A matéria do Bahamut Nós não pegamos Então nós temos A do Leviatã Pegamos Chocobo Gordo Pegamos Chocobo Gordo Pegamos Shiva Pegamos Chocobo e Mogli Pegamos Ifrit Tá? Essas são as 5 matérias Que vocês vão ter que ir atrás Tá? Então Ifrit Chocobo e Mogli Shiva Chocobo Gordo E Leviatã Essas 3 primeiras Carbunco Cactuar E Chicobo Você ganha elas Se você comprar a edição especial Né? A premium A edição premium aí Do Final Fantasy VII Remake Então na verdade Você não vai atrás dela Você ganha Essas 3 aí Ah lá ó O case ó É tarde Na verdade Hoje eu estou de feriado Né? Tava desenhando Ah Muito bem Você tava desenhando Né? Eu ia deixar pra mostrar isso depois Mas já que você tava desenhando Eu falo pra vocês Esse estúdio ficou muito bom Gente Ficou muito bom Eu tenho praticamente Tudo que eu quero Eu encontro aqui Com uma facilidade absurda Quase tudo Enquanto com uma facilidade absurda Assim Eu não vou mostrar todos Eu vou mostrar só um Que esse ele fez especificamente pra mim Tá? Esse desenho ele fez especificamente pra mim Então é um desenho Então é um desenho que eu guardo com o maior carinho Nossa Tem muito desenho aqui gente Tem desenho meu Tem desenho dos meus amigos Tem desenho da Katsumi A Katsumi Pra quem não conhece É ela que fez o personagem do Ryu Sawatari Tá? Ela que desenhou o personagem do Ryu Sawatari pro canal Cadê? 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 Cadê do Kenzo? Tá aqui Será que tá na outra pasta? Acho que tá na outra pasta Ah não Tá aqui Tá aqui Óbvio né É um desenho que ele já Faz um tempinho que eu tenho esse desenho Esse desenho ele é de 1995 Ele é um desenho de 1995 Mas vocês vão ver Aqui ó Deixa eu ver se dá pra pegar Dá pra pegar Isso aqui é um desenho do Keizo Tá? Aí aqui embaixo ó Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui Não acho que não vai dar Deixa eu ver se nessa câmera Ah aqui essa câmera é trocada Então deixa eu colocar isso aqui Acho que dá pra pegar melhor Ó Isso aqui é um desenho do Keizo Tá? Aqui ó Cadê? Aqui ó Ele pede desculpa Porque ele não fez um desenho De Dragon Ball Né? Então ele chega aqui E manda pra mim né Ahn... Gomen Né? Dragon Ball De Anakute Né? Eu não fiz Não deu pra fazer desenho de Dragon Ball Né? Eu não quis fazer desenho de Dragon Ball Então isso aqui é um desenho do Keizo Tá? Um desenho do Keizo Muito bonitinho Bom Tá legal? Esse desenho Ele é do mês... Ó Ele é de dia 19 de janeiro De 1995 Tempo, hein? Tempo, hein? Nossa, hein? Já que ele tava desenhando Então toma Né? Tempo, hein? Tem mais aqui, viu? Tem mais aqui Tem mais aqui As pessoas fazem as vezes as coisas pra mim E pensam que eu não guardo carinho, cara E eu... Eu sou muito... Nossa, eu guardo muito carinho do que as pessoas fazem pra mim Eu reconheço muito Eu dou muito valor Sem brincadeira Deixa eu guardar aqui Fica aí Fica aí Guardadinho Tá bom? Nem era nascido quando fez esse desenho Como é que é? Volta aqui Vamos ver aqui Como é que é? Tarde, Keizo Tarde, Luan Onde que seguimos a matéria do Bahamut? Já vou falar Olá, Keizo Olá, Ace Tudo bem? Caraca, que vergonha Não é vergonha não, cara Nem era nascido quando fez esse desenho Belo desenho By the way Ô, Tomo Você nasceu em que ano, cara? Não lembrava desse desenho, não Pois é No caso, você tinha quantos anos, professor? Nessa data que você... Eu estava no ventre da mamãe Sou de julho de 1995 Nossa, cara Nossa, em 1995 O Keizo, ele estava se preparando Para entrar na faculdade O Keizo estava se preparando Para entrar na faculdade Esse desenho, se não me engano Como o papel é um papel grosso Ele deve ter feito na casa dele O Keizo fez na casa dele O desenho que ele fazia com a gente Ele usava sempre sulfite Então, ou ele fazia no Bar da Tia Ou ele fazia no McDonald's da Liberdade 95, cara 95 95 Deixa eu fazer as contas aqui Eu devia estar com 17 anos Não, 16 16 anos 16 anos Acho que eu estava com 16 anos É isso É Porque Eu sou péssima em matemática Então, em 98 Eu completei 20 anos Então, 98 97 96 95 Então, 20 19 18 17 17 anos Então, está certo Eu devia estar Não Mas era janeiro, né Então, eu estava com 16 Estava com 16 anos Tá Vamos lá No caso, você tinha quantos anos, professora? Então, eu estava com 16 anos Nessa data Você estava no vento da mamãe 2002 foi quando o Tomo nasceu Eu tomei criancinha, né Valeu O meu traço já mudou bastante Acho que mudou Mudou bastante Mas continua bonito Viu, Keizo Continua bonito Bom, vamos Chega de dar atenção aqui para o Keizo Se não, né A gente vai fazer uma live só do Keizo, né Tem muita história para contar Mas deixa para lá É Bahamut Para conseguir a matéria do Bahamut Que é a matéria que está faltando aqui De Shokan A gente tem que fazer todas as missões do Do Hope Tá Então, teria que completar todas as missões do Hope Para completar todas as missões do Hope O que que falta? Falta os informes O último informe de combate Que é das matérias Olha lá Eu só preenchi 5 de 12 matérias No meu jogo Acho que estão faltando 2 matérias Uma delas é a sobrevida Então, nem no meu jogo eu peguei o Bahamut Fez falta? Não Mas era legal ter, né Mas não fez falta não Tá Ó, isso aqui Pode mostrar, Keizo Né Então, é Para fazer o Para conseguir Eu preciso preencher Maximizar 12 matérias São 12 matérias diferentes Tá Que seriam as matérias verdes Salvo engano Tá Seriam 12 matérias verdes aí Que eu precisaria maximizar Não, o mais novo O mais novo é o Tomo No Tomo é de 2002 Ó, o Keizo deixou mostrar Tá Esse aqui é um esboço Tá, pessoal Não é o desenho final não Tá Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Ah, é que aqui vai pegar o croma Deixa eu pegar aqui Como tem verde, né Tem azulado Deixa eu ver se eu consigo Aqui, ó Aqui Aqui Esse aqui é um desenho É um esboço do desenho Que o Keizo tá fazendo agora Deixa eu pegar aqui Como não tem autofocus Eu tenho que achar uma Estância boa aqui Acho que aqui tá bom Dá pra ver Né Mudou bastante aí o traço, né Mudou bastante o traço Mas continua bonito Continua muito bonito Beleza Então o Bahamut é isso Tá, o Bahamut tem que Completar isso aqui Aí completando isso Nós vamos Por que que eu tô olhando Pra câmera errada? Completando isso Nós temos que enfrentar O Bahamut E temos que vencer O Bahamut Que daí a gente vai entrar Naquele sistema De realidade virtual Onde nós vamos enfrentar O Bahamut E vamos vencê-lo Se eu nasci em 2002 Eu era um bebê Quando jogamos Ragnarok Mas não era? Né Beleza Ahn Que isso você manda muito bem Parabéns Deixa eu colocar o chat aqui Ah sim Pensei que era Que isso você manda muito bem Parabéns No caso seria qual personagem Que você está desenhando Então ele é autoral, né O que isso normalmente Ou ele desenha de jogo Ou ele faz autoral, cara Nesse personagem eu não sei Deve ser de algum jogo aí Bom Beleza Então vamos continuar aqui Explicamos então Então as matérias Chocamos Pegamos todas E as armas também Nós pegamos todas Então não tem mais nada Não tem mais nada Que nos resta fazer Então a gente pode subir aqui De boa O Erebeta Tá bom? Então vamos lá Não tem mais nada Não tem mais nada Vamos lá Vamos Beleza O rastro de sangue Mano Se isso aqui é sangue O que eu tenho Eu não sei realmente O que é Valeu Luan É uma personagem Chamada Tosa De um jogo Chamado Azur Lane Para Mobile Eita Agora é o boss Que acho que é Profs Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é sim Eu acho que é sim Vamos tentar sair Pelo outro elevador Não deixa Beleza Vamos lá Que isso parabéns É um belo talento Valeu Matheus Obrigado Jefferson Beleza Beleza Vocês viram que aqui atrás Está a luzinha amarela Cara Tem umas coisas Que eu não sei fazer Mas eu dou um jeito Solda É uma coisa Que eu sou horrível Eu me queimei Com o ferro de solda Cara Eu me queimei Com o ferro de solda Como eu não sei Fazer solda É uma coisa Que eu quase não uso Daí quando eu uso Eu sempre faço Atrapalhada Mas dá para o gasto Está funcionando Está funcionando Eu acho que Já é ponto positivo Baba de alien Verdade Ana Baba de alien Isso aqui não é sangue Não cara Isso daqui é sangue Mas não é baba de alien Porque não é ácido Pessoal Segura o coração Segura o coração Segura o coração Segura o coração Já falei para vocês Que isso não é um remake Que isso daqui é um reboot Acho que já falei Oi 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 Ah, essa parte, isso. Ah, essa parte, isso é uma situação desculpada. Tenta... É o limite. Isso é um tempo que eu vou fazer. Não é o dinheiro, né? Eu tenho uma ajuda... Hum? Hum... Vá ação... Nozomi, vamos lá! O meu desejo é simples. Se você verá o que a gente vai ter, que não vai haver nada mais. Não vou falar do resto do que mais? Você é um grande problema. É isso aí. Estão tentando de concordar? Barret, desculpe! O que é isso? Não há ninguém! É um homem para o mundo. É um homem para o povo. E para a vida. É um homem para o povo. Para nós. Para o povo. Para o povo. Para o povo. Para o povo. Isso é importante. Essa é uma coisa do mundo. O do mundo. É um homem para o mundo. Por que todos os são melhores... A CIDADE DE SPOITO! É um homem para o mundo. Isso é bom. A CIDADE DE SPOITO! A CIDADE DE SPOITO! A CIDADE DE SPOITO! A CIDADE DE SPOITO! Isso mesmo! A CIDADE DE SPOITO! A CIDADE DE SPOITO! O que é isso? Diga uma coisa, o que você quer dizer? Você não precisa de uma coisa que você quer dizer. O que é importante é a decisão e a decisão. O que você quer dizer? 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 Ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Será que a lentidão pegava ela? Não. Tem que destruir esses tentáculos um milhão de vezes, cara. Para daí então você conseguir causando dano na... Danada da Gênova. Pronto, lá vem o tentáculo de novo. Sai! Sai daí! Ah, prendeu. Solta, solta, solta. Ah, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta. Ai! Sai daqui! Eu não sei onde você tá atirando a eles, mas beleza. Não funcionou, tá? Só pra deixar bem claro. Não sei onde ela tava atirando. Tenho certeza que ela não estava atirando na Gênova. Por isso que morreu. Fica atirando onde não deve? Nem sei pra quê. Ok. Se... Deixa. Deixa. É melhor. Deixa. Afinal de contas, tem um milhão de lugares pra ela usar o escudo. Ela usa nas costas. É, esse ele não defende. Beleza. Mas o outro aéreo lá, ele defende. Tchau. O outro aéreo. Ou o outro aéreo lá, ele defende. É muito, né? Pra minha cabeça. Você vai pra lá. Beleza. Pelo menos ela conseguiu chamar. O que aconteceu aqui? Vocês viram? Vocês viram isso? O que foi que aconteceu lá? Porque eu não entendi. Sério, juro que eu não entendi. Juro, não entendi. Não entendi, não entendi. Nossa, até me perdi aqui. Foi um bug, não foi? Eu não entendi o que aconteceu. Sério, na boa. Não sei o que aconteceu. Vem cá. Ainda bem que essas coisas a gente grava. Porque depois, quando a gente fala pras pessoas, as pessoas não acreditam, cara. Ela sempre acerta em quem estiver controlando. Não adianta. Em quem o player estiver, é onde ela vai mirar. Mas você é muito inteligente, Ayriss. Você é uma moça muito inteligente. Extremamente inteligente. Uma inteligência artificial invejável. Eu fico... Nossa, eu fico pasmo. Grandiosa a inteligência. É algo assim... Nossa. Nossa. Eu não tenho palavras. Não tenho palavras. Não tenho palavras mesmo, cara. É uma coisa assim... Nossa, é muito lindo, cara. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. É uma inteligência monstruosa, assim, cara. Pra não falar outra coisa. Faz alguma coisa de útil, vai. Tô ficando com raiva. Olha lá. Olha lá. Olha lá. De novo, ela tá atirando pro nada. Não tô com raiva. É uma inteligência. É uma inteligência. Não. 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 Beleza, rola de novo cara Que raiva que isso dá cara, que raiva, vem cá Que raiva que raiva que raiva Mano, eu tenho que ficar prestando atenção nesse raio cara, porque eu levo ele na cabeça toda vez cara Toda vez eu levo essa droga desse raio cara Toda vez eu levo esse raio cara, vem pra cá Olha lá, toda vez eu levo esse raio cara Eu me distraio com o que tá acontecendo no chão e eu não presto atenção nela cara Daí eu simplesmente levo esse raio na cabeça Toda vez Acho que não teve uma vez que ela lançou que eu não levei esse raio na cabeça cara Também não adianta né Mas é vesga cara, não é possível, vem cá O que é isso? Beleza! Faz alguma coisa que presta Claudio, vai Faz alguma coisa que presta Pelo menos uma vez na sua vida, vai Apelou A Genova apelou, Genova apelou Genova apelou, Genova apelou Genova apelou Genova apelou Vem cá Vocês viram né Beleza Vem cá Vem cá No Pepe! 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 Essa é a luta contra os tentáculos, né? Olha o tentáculo T, cara! Eu falei pra vocês, vai até o Z umas 90 vezes, cara. Sem brincadeira. Se alguém pensou que eu tava brincando, sinto muito, mas não estava. Eu queria estar brincando, mas eu não estava. Vou até lá. Tchau, tchau. 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 Ah, ele não consegue usar. Bom, mas tem outra coisa que ele consegue usar. Não, não consegue. Ah, não, tem que encher. Espera, espera, espera. Só mais um pouquinho, vai. Beleza, encheu ótimo. Sai. Ok. Não. Mano, eu tenho certeza que eu tô mirando no lugar certo, cara. Você que tá indo pro lugar errado, meu. Certo. E aí, eu tenho música, cara. Ah! Possibly, ummm... If we can get a boss, then you should even save the device... Uh, yeah, I know you. That's a cow, I know you're so sorry- No, no, no... They're okay, but I wouldn't get it. I will do that, though. I mean what's the thing I do now, you should get. Ah! Doar em que cheque! Mano, o que me deixa Per... É ver os... Meu, os NPC Parado, cara, mano Não é possível, cara Você só tem que fazer uma coisa Só tinha que fazer uma coisa, cara, e eles o fazem Incrível, como é que pode, mano? Não, cara, cara 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 Vocês viram que agora começou já o diálogo No meio da luta Não, cara Não, cara, 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 cara, cara Não, cara, 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 cara Não, cara, cara Não, cara, cara, cara Não, cara, cara Não, cara, cara, cara Coração, cara, 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 cara Não, cara, 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 cara